Muito bem senhoras e senhores recebam a nossa ring girl Raissa Fernanda que anuncia o primeiro round deste combate de MMA profissional Previsão de 3 rounds de 5 minutos, categoria peso mosca até 57 quilos Onde eu quero vos apresentar nesta tarde senhoras e senhores o lutador do corner azul O atleta de 29 anos de idade representando a academia Mahmood Team e a cidade de Mateus Leme No seu cartel 5 vitórias e 5 derrotas Senhoras e senhores recebam Lucas Kene Charopio E o seu adversário do corner vermelho o atleta de 28 anos de idade representando a cidade de Fortunas de Minas e a academia Fortuna Team No seu cartel 6 vitórias e 6 derrotas Senhoras e senhores o campeão do Fortuna Fighters Recebam Fabiano E o árbitro central deste combate Ramon Kawahara Grande luta agora hein Dois lutadores rápidos e técnicos Esse combate promete Pessoal continuam mandando mensagem aqui ó O D2, porque eu não citei ele, porque eu viro por deixa ele mexer em uma bolinha no olho Gabriel D2, os treinos E o Arlen tá astuto e fica só falando que vai treinar E aí ele vai dar uma luz Abraço pra vocês aí irmãos Abraço pra vocês que estão acompanhando aí a transmissão Aqui no canal do território do Piquim Essa lua promete Eu não sei lá, porque eu vou até chamar o presidente no final Deste combate E não vou falar a respeito de cinturão nessa categoria Uma categoria que está voando Pelos grandes atletas Grandes com o cenário nacional O cenário pinteiro principalmente E tá todo mundo querendo saber Do cinturão 57 Como a primeira eleição é para mais combate A gente não percebe a gente de baixo Já fica já O direto na direita Lembrando que essa lua aí é profissional Agora são 5 minutos Vindo militar Ó, agora é profissional O Federação Fight O pessoal compartilha esse vídeo Nos convívio em seus caras O fã do Brasil Já era para ter acontecido O Federação Fight Eles são de 2010 Ó, o papel é dígito Agora nós estamos assistindo aqui Ao vivo, ao vivo agora O Federação Fight Lá em eles são muito brilhoso Boa, boa, boa Vai levar a sair Menehmen Senado Ele começou No outro E ele acabou Mano Ele veio Mano Ele começou Enquanto Ele foi Na Mas Essa aqui é uma jogada, a gente tem que pensar sobre o trabalho. Essa é a coisa que você deixa muito bojante, também acho que... O chute no gol do dom. Agora combina. O chute vai passar. O chute vai passar. Vem para cima. Vem para cima agora. Levanta a mão. O chute vai viram. Esse defenador do dom. O domino do seu futebol do dom. O domino do seu futebol do dom. Boa! Se chutar tem que voltar no direto. Já está bem marcada. Já está bem marcada. Já está bem marcada. Já está bem vermelha. Boa! 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 Causando bem vermelha, né? Como é que agora deixou o Jerofim chegando. Para frente, vamos lá. Vem, 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 vem. Boa! Boa! A gente vai fazer mais prazo, mais prazo, mais prazo, mais prazo, mais prazo. Vamos lá, vamos lá, mexer no topo. Conta o gol, esse é o topo, por favor. Mais prazo, que é o topo do topo, na coxa do topo, já o vinha. Aqui, Gabriel. E você que está conosco, não vai ver o meu depósito. Você que está no topo, querendo. Eu quero um bom abraço ao povo do Jair, o seu povo do Jair, o seu povo do Jair, o 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 Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair como costa, obrigado a todos, que saudamos, somep капnaunuz da casa da Assamina, passa o bem, passa o tempo da tristeza, sai paper no livro. De todas as mãos da ações, nunca de esquerda, já na empieza por exemplo contravem tão bonito. Verples da crenteza! Ea aplicação, pessoal, inspeita no finalroseambiente, muito bem no suelo do Jair de Villarmeida, e manda pra frente, vamos lá, antiga no card, com o Almonte candidato, E aplica agora na junta esquerda, alto. Coloque ele agora no direito. Vem, vai, 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 vai! É isso que é! Bota a mão! Êêê! Siga a mão! Vamos botar uma resposta agora. Levanta a mão! Levanta a mão! Vem! Lançando a mão! Lançando o chute de meta direita. Messe cabeça do quadro da nova! Tem que entrar a mãozinha, tem que entrar a mãozinha! Vamos atrás! Vamos atrás! Estamos trabalhando em distância. Vamos ver com as acidez. Tem que entrar a mãozinha. Vai, 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 vai! Se fez, tinha um... Tragando a mão ali nos gols. Já chegou, olha. Já chegou, olha. Exato, mal. Acertou a distância e já lavou. Quando o som é dozinário e é fim de primeiro round, você que está tentando aí, você está pressando a cabeça do território, o que ela sabe da sua opinião e ainda da sua opinião. A gente vai te dar uma olhada. Comente aí e deixe com seus comentários o que a gente vai te dar uma olhada. Faz que nem, vai lá, vai lá. Esse rádio aí foi o domínio total do Fabiano Tuduz dominou lá a distância e controlou as ações. Já lavou nas centenas de espaço para dar uma olhada. Eu quero mais. Eu vou dar uma olhada aqui que apesar de a gente não se torna aqui, a gente não se torna aqui. É... 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 Engraçado que ele sabe que vai pegar o cartel, né, o López foi informado, geralmente tem 5% aqui, o López foi informado, mas o cartel é muito empatado. Vamos mudar isso agora, né? Ele vai dançar a perna e os oscos, atrasa as costas do corpo, não, vai dançar o López, vai dançar o lado, vai dançar o lado, vai dançar o lado. Vai bater na cara! Vai incomodando, Xeró! Vai incomodando, Xeró! Incomoda, incomoda! Ficar de pé aí, mas aqui fica na distância, né? Bater e sair, pra ter que me botar o... A gente ainda precisa... O que ainda tomando? O Carlinhos Sonalho que acabou de mandar mensagem aqui... Falou que tava... Vai, Xeró! O cara aqui, né? O cara é o nosso... É, o cara é o que a gente vai desligar... É, o cara é o que a gente vai desligar... Com a primeira, o que a gente vai desligar, o que a gente vai desligar... Do seu direito, vem com a mão... Desmortar o... A lateral do Chirapia, que continua recebendo os golpes... Ela está só para a esquerda... E vem pegando o Lox... É o que o Lox... Vem, pra ver, para o Lox... E agora, vai colocar uma queda aqui no Lox... Vem, pra ver, pra cidade do Lox... O joelho! Pega ele lá no joelho! Pega ele lá no joelho! Ele troquei esse braço e dá lá no joelho Foi uma estratégia, ele estava terminando na luta da traucação e estava terminando a luta agarrada aí Para ir para o jogo Será que vai vir para o jogo? Olha Já voltou Já vai em cima de Chalvinho E pegou as costas Certo, eu vou Certo, eu vou Certo, eu vou Wagner Jones! na verdade a gente chegou Wagner de Pantanal abraço aí Wagner Pantanal O Dudu parece que comprou o caminho do sol O sol queria tentar aquela coisa O Jardim que tenta o primeiro bola Esquilo direito, transita Passe com o primeiro rosto do Dudu A gente se fosse abrir assim Tem dois golpes ainda agora Aqui O Jardim não conseguiu parar Aqui estamos cruzados Passe com o primeiro rosto do Dudu Excelente Parece que o Dudu está alcançada Com a estratégia ali parece que está alcançada mesmo O jogo agarrado aí A torcida de novo o Dudu O Jardim fazendo guarda A torcida de novo Um abraço para a parecida de Alessa Um abraço maravilhoso A parecida para Túlio Rocha Que está aqui da minha nossa Palavinação Sensada do Cumpere daaba Só que o Jardim O Jardim O Jardim A Cumpere da Bérdia O Jardim Já não tem o aleio É o Jardim Mas é o Jardim Ao escolher a aca Fácil, fácil, fácil. Então, não conseguiu. O que parece que está muito cansado, muito cansado. Tudo, tudo. O que está na casa, Joró? Estava bem treinado, mas estava uma noite. Hoje eu vou te acompanhar muito pelas portas. Estão andando no final agora. Vista a porta. Varia, Joró. Varia, Joró. Varia, Joró. Estão mandando mensagem para o povo. Irmão do presidente. Saudades de vocês e do povo. Quando foi no Espírito Santo a gente visitar. Não vai furar dessa vez, não. Vira, Joró. Vira, Joró, Joró. Vira, Joró. Lucas, Joró. Vira, Joró. Vira, Joró. Vira, Joró. Vira, Joró. Lucas Jesus está aqui para nós. Que horas é a luta da Juliana? As luta amadoras já aconteceram. Agora nós estamos nas luta do card principal. Na primeira luta do card principal. Nós teremos a ter mais duas luta. Portanto, não saia daí. Porque está com as luta do Rio. Nós vamos para as duas luta principais do Federal Central. Você está acompanhando o rosto aí. A nossa deficiência não pode perder. Um abraço também é para Anderson Moraes. O Eduardo Silva. O Raikers juntou? Não. O Raikers é a luta principal da federação. O Raikers 12. Anderson Moraes voltou. Ele voltou para o Lutu. Ou para o... Esses dois rounds aí foi vitória do Lutu. Controlou as ações aí. Tendou bastante nesse round. Mantenho a distância. Mandar um abraço. Mandar um abraço para o Capitão Castelar. Mandar uma visita lá no Projeto Lutando pela Vida. Não perdeu meu peixe aqui agora, né? O projeto lá que eu desenvolvo lá. Um abraço, comando. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O Jardiminho vai ser destacado no Lutu. O Jardiminho está com os detalizações. Os últimos detalhes em menos. É agora que o Jardiminho controla o centro da fome. Puxa a inspiração. Então agora é jogar, né? As regras de baixo do braço, né? Já ganhou dois rounds. Está mais cansado em controlar a distância aí. Então, vai de cima, vai de cima. Puxaram a opinião, só resta no nocaute e a finalização. Muito bem comentado pelo amigo Aluísio Porteiro. Vai de cima, vai de cima, vai de cima. O Jardiminho, vai de cima, vai de cima. Ele vai de cima, vai de cima, vai de cima. Vai de cima, vai de cima. O Jardiminho, vai de cima. O Jardiminho, vai de cima, vai de cima. O Jardiminho... O Jardiminho, vai de cima. Agora já é perdida, não. O Jardiminho, vai de cima. 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 É isso aí, a luta só acaba com o que faz a fuga. Muito bom, muito bom, Patanão, sou seu fã, viu? Saudades de bater, Patanão. Aqui eu tô gravando, tô falando que bate com todo mundo, hein? Valeu, valeu, hein? Local de finalização, por favor, valeu. Boa, boa. Isso aí pode colocar um ponto nesses três pontos na tabela aí pra mim, viu, Patanão? Eu que dei o caminho das pedras aí, hein? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Presidente, presidente, faz favor aqui, faz favor aqui, presidente, faz isso. Eu já tô vindo aqui, então eu quero pedir uma luta por... vou até gravar aqui, vou mandar pra ele. Vamos ao anúncio oficial da luta com Sandrimas de Campos e as garotas da luta. Na sequência, a presidência tem um anúncio. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desta que é a primeira luta de MMA profissional no card do Federação Fight Live, edição de número 12. A 1 minuto e 20 segundos do terceiro round, vitória por nocaute do Corne Brasil, Lucas René Choropinho. Parabéns aos dois grandes lutadores, olha que momento maravilhoso, os dois se cumprimentando, isso é MMA, isso é Federação Fight. Você tá com coceira na barriga, o que que é? Salão. O que que foi? O que que é coceira de tanto chute que você tomou? Parabéns, Tuto, você é vencedor, deixou, parabéns, Alexandre, que coceira é essa? O mais legal dos lutadores é que eles compram o evento, eles não aceitam nada menos que o cinturão, então quer dizer que se não tiver luta de cinturão, você não luta mais. É isso aí, eu me comprometi, parabéns, Tuto, me comprometi, essa expectativa é que fosse uma das melhores lutas, da tarde de hoje, e já é uma das melhores, tá de parabéns você, parabéns ao Tuto, outro guerreiro, e essa vitória dá a você, Charopinho, a oportunidade de ser já o primeiro desafiante escolhido pro cinturão do 5-7. Nossa, isso aí, eu vou honrar essa oportunidade, mais uma vez, vamos show aí no próximo evento. Aí o primeiro desafiante do 5-7, Sandriba!